Música Salve a natureza, seja bem vindo ao canal do Bicho Paulistano E esse aqui é o Respeite Seu Planeta Um oferecimento da minha parceira Macbouch E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a jiboia Essa maravilhosa cobra que inclusive é a segunda maior cobra do nosso país A jiboia é uma cobra que não tem veneno Todos os dentes dela são pequenininhos e voltados pra trás Que é uma forma dela agarrar a presa e pra auxiliar ela também a engolir a presa inteira Muita gente pensa que a jiboia quebra os ossos da sua presa Ou então que ela vai enrolar no pescoço da gente e não vai soltar mais Agora tem muitas lendas aí sobre ela que são mentira né Como eu disse ela engole as presas inteiras Então não faz o menor sentido se ela sair quebrando o osso da presa Afinal imagina um monte de osso fora do lugar com ela tentando engolir o bicho inteiro Não ia dar muito certo né As jiboias também não comem seres humanos A gente pode encontrar e é muito difícil mas é possível Encontrar animais desse tipo aqui com 4 metros ou mais Isso ainda não é tamanho suficiente pra conseguir engolir um ser humano Na verdade a jiboia tem muito medo da gente Porque nós seres humanos temos muito preconceito em relação a ela Sendo que ela é um parceiro nosso afinal essa cobra aqui ela é importantíssima na natureza E também para nossas plantações rurais que tomam o nosso Brasil inteiro quase né Para o controle de roedores que se tornaram pragas aí Então a jiboia é nossa aliada Se você encontrar um animal desse por exemplo na fazenda ou às vezes numa cidade de praia O que pode ser muito comum afinal existem jiboias pelo Brasil inteiro O que eu tenho pra dizer a vocês é o seguinte, não mate esse animal, não se aproxime Se quiser uma recordação, tira uma foto vai, não vai pegar ali ó Tirar uma selfie né Porque essa moça aqui, ela tá acostumada com carinho Mas as jiboias selvagens são muito agressivas Não tem veneno, não vão fazer mal algum pra você E eu tenho certeza que ela vai ter muito mais medo de você do que você dela Eu já vi inclusive animais desses que foram mortos por falta de conhecimento A pessoa provavelmente ficou com medo porque era uma cobra né E o preconceito falou mais alto Mas na verdade essa daqui é uma serpente amiga dos seres humanos Falta só a gente ser um pouquinho mais amigo delas, não é? Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Curtinho com algumas informações Mas mostrando um pouquinho da beleza e da importância desse lindo animal Que é a jiboia Vamos cuidar do meio ambiente que ele tá precisando Salve a natureza e até o próximo vídeo